Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Virginia Gaia, sou do blog Conceito Gaia e hoje eu vim com um assunto um pouquinho diferente do que eu sempre costumo ter aqui no canal. Então não faz muito tempo que eu comecei a sofrer com rinite. Na verdade, pensando bem, estudando um pouco sobre o assunto, eu não sei se eu sempre tive rinite e não sabia, se eu tinha uma rinite leve e não percebia, se eu... Eu desde criança respirei pela boca, eu tenho até o céu da boca bem fundo, tive que usar aparelho por conta disso. E eu, quando era criança, sempre as pessoas estavam me mandando fechar a boca, fecha a boca, Virginia, fecha a boca. Eu tava sempre de boca aberta, porque eu respirava pela boca, mas eu nunca me liguei que eu respirava pela boca, que eu não conseguia respirar pelo nariz. E por conta disso, é... Então, alerta pra quem tem filho, por conta disso eu tive que usar aparelho, eu tinha que fazer uma cirurgia bem grande na boca, mas eu não fiz essa cirurgia, acabei não conseguindo fazer. Então é super importante quando tem uma criança que respira pela boca levar ela no otorrino pra ela tratar isso já desde criança e não trazer problemas pra vida adulta. E por que eu tô falando isso? Porque eu respirava pelo nariz... Pela boca. Eu respirava pela boca. E eu tenho o nariz trancado e talvez não percebia por conta disso, porque pra mim já era normal eu respirar pela boca. E sempre que eu acordava pela manhã, eu sempre espirrava, mas também eu achava isso normal, eu achava comum, era uma coisa que sempre acontecia. Eu nunca fui... Eu tive alergia bem forte no olho, de poeira, e aí coçava. Eu sempre cocei muito os olhos, mas nunca foi de coçar muito o nariz, ou eu não percebia que eu coçava o nariz. Mas eu fui perceber que realmente eu tinha rinite há três anos, quando eu tive realmente uma crise bem forte de rinite, e eu percebi que não era uma gripe, sim uma rinite. Não sei por que eu fui perceber isso de uma hora pra outra, não sei se realmente eu já tinha, se eu não tinha, enfim. Eu sei que há três anos eu tenho rinite. E eu tenho sofrido bastante com isso, tá? Tendo crises, várias crises de rinite e sinusite. Então, quando dá uma, dá a outra junto, que tranca todo o meu nariz, e aí já começa a dar aquela dor aqui nos olhos, atrás dos olhos, aqui na testa, bem intensa. Então agora, sempre que eu vou pra qualquer lugar, eu já tenho sempre remédio de rinite e de sinusite comigo, pra eu não me incomodar. Mas há uns... Cinco meses, mais ou menos, eu comecei a fazer um método, que é isso que eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, que tem resolvido muito o meu caso. E desde então eu não tenho tido mais uma crise. Eu tenho tido rinite leve, por exemplo, agora eu tô com o nariz entupido. Não sei se vocês já repararam que nos meus vídeos eu quase sempre tô coçando o nariz, mas eu tento cortar essas partes, mas algumas vezes acho que a minha mão tá saindo daqui, assim, porque eu tinha coçado o nariz. E foi aí que eu percebi que realmente eu coço o nariz, porque eu tô fazendo os vídeos, eu nunca tinha percebido que eu coçava tanto o nariz assim. Então o que eu tenho feito? Eu tenho utilizado esses dois produtinhos aqui, que são o óleo de melaleuca e o óleo de eucalipto. Eu pingo aproximadamente quatro gotinhas desse aqui, que é o óleo de eucalipto, aqui nesse difusorzinho, e mais duas gotinhas do óleo de melaleuca, que são óleos essenciais que tu encontra em farmácia homeopática. O meu tá bem sujinho, tem o resto de óleo, né, ele vai acumulando. E coloco na parede antes de dormir. Toda noite eu tenho feito isso. E claro, tenho tentado manter meu quarto sempre limpo, livre de poeira, eu tirei tapete, tirei alguns objetos do quarto, e com isso eu tento manter o quarto limpo e livre das bactérias, né. Então, o óleo essencial de eucalipto, ele é utilizado geralmente quando faz aquelas vaporizações, tu pinga na panela e fica sentindo o cheirinho do óleo de eucalipto para limpar as vias respiratórias. Eu utilizo ele só no difusor e funciona super bem. A melaleuca, ela é utilizada como antibacteriano, antifúngico, antisséptico também, então ela é para várias coisas. Ela é também conhecida como tea tree. Tea tree? Tea tree? Tree? Não, não é tree, é tree. Tree. Tea tree, o tea tree é mais conhecido, né, a gente utiliza mais a palavra em inglês. Ele é utilizado em shampoos para cabelo oleoso, alguns produtos para acne, então ela é bem conhecida com esse nome, né, e não com melaleuca. E isso tem dado muito certo para mim, eu fiquei impressionada desde quando eu comecei a usar. Eu utilizei uma vez num dia de crise bem grande e deu uma aliviada na crise e a partir de então eu comecei a usar de noite antes de dormir e percebi que eu não estava tendo mais crises fortes. E aí eu não parei mais de usar e à noite eu sinto falta se eu não passo, não coloco esses olhinhos no difusor, então eu tenho que dormir sempre com isso. Ele tem um cheiro bem forte. No início, para quem não é acostumado até, é um pouco difícil de respirar. Eu já acostumei, não sinto mais nem direito o cheiro, mas eu adoro o cheiro de eucalipto, adoro esses cheiros refrescantes, então para mim não foi tão difícil assim, mas pode ser que tu se sinta um pouco incomodado com esse cheiro. E eles também não são óleos muito baratos. Óleo essencial geralmente é caro, até a melaleuca é mais cara do que o eucalipto, tanto que eles fazem ela nesse vidrinho menor de 10ml, esse é de 20ml e esse aqui é de 10ml, né, dá para ver que isso. Eles têm tamanhos diferentes, né, então... Eu já usei não sei quantos vidrinhos desses, mas eu já usei vários. Eu até agora quero na próxima vez encomendar eles maiores para durar mais tempo e quem sabe economizar, não sei se eles fazem um pouquinho mais barato. E então, né, desde que eu comecei a usar esses óleos eu também não usei mais nenhum medicamento, não precisei porque eu não tive nenhuma crise forte, eu só tomo remédio realmente quando eu tenho crise forte. E usei só uma vez um descondicionante nasal, quando eu estava realmente bem... Um aqui estava bem entupido, então eu usei, mas também não tenho mais utilizado como eu usava antes. Não usava com frequência porque eu sei que isso não presta. Usar descondicionante nasal, sei que faz mal usar por muito tempo e vicia, né. Então eu consegui parar de usar bastante. E é isso, gente, espero que eu tenha ajudado alguém. Se alguém já utilizava esses produtos, me falem. Se tiver alguma dica também mais natural, assim, para acabar com rinite e sinusite, pode me falar que eu vou adorar, porque eu sempre tento optar por esse tipo de tratamento. E é isso, um beijão. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que eu sempre tenho novidades, tenho esses vídeos diferentes. Tudo que eu acho que pode ser interessante de compartilhar, eu estou compartilhando aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! E hoje eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma resenha dessa base aqui, que é a base efeito mate da Vult. Ela é indicada para pele mista, oleosa. E eu nem sabia que eles tinham lançado, parece que já lançaram na Beauty Fair do ano passado.